Olá, hoje vou mostrar como fazer o Cadastro Estadual de Aplicador de Agrotóxicos, exigido pela Instrução Manoativa 06 de 2019 da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, CEAPDR. Primeiramente, vamos acessar o site da Secretaria, pesquisando o porto CEAPDR. Acessando o site, nessa faixa verde, clique em Serviços e Informações e depois em Cadastro de Aplicadores. Nesse link, você irá encontrar uma breve explicação sobre o cadastro, um tutorial do cadastro de aplicador e o link para cadastrar novo aplicador. Clique em Cadastrar novo aplicador. E o link irá nos retirecionar para a tela, onde você irá digitar o seu CPF. Clicar em Validar. Nesse momento, irá abrir a tela Identificação, onde você irá inserir o nome do aplicador, RG, telefone, e-mail, instituição ou entidade onde foi realizado o curso e a data do certificado. Após preencher as informações na aba Identificação, selecione a aba Endereço Residencial e preenche todos os dados solicitados. Após inserir os dados do seu endereço, clique em Documentos. Aqui, você irá adicionar a cópia digital do certificado do curso, de aplicador e histórico do curso. Clique em Adicionar. Selecione o tipo de documento que irá inserir, no nosso caso, o certificado. Clique em Adicionar. E busque o arquivo no seu computador. Clique em Abrir. Vai aparecer a barra de status de carregamento do documento. Quando estiver carregado, clique em Confirmar. E irá aparecer a mensagem do documento incluído com sucesso. É importante que o arquivo não pode ter mais de 5 MB, seja no formato JPEG, PNG ou PDF. Para adicionar o histórico, vamos repetir o processo. Clique em Adicionar. Selecione o tipo de documento histórico. Adicionar. E busque o arquivo no seu computador. Abrir. Status de carregamento. Caso tenha carregado o arquivo errado, você pode removê-lo clicando em Remover. Caso contrário, confira. Pronto. Informações de identificação e endereço informados corretamente e documentos exigidos adicionados, clique em Incluir para finalizar o cadastro. Na tela seguinte, aparecerá uma mensagem informando que os dados foram inseridos e que serão analisados. E o link para consultar o andamento do processo. Você receberá uma mensagem com uma chave de acesso no e-mail cadastrado. Com o CPF e a chave recebida, você poderá acompanhar a situação do seu cadastro no link disponibilizado junto à mensagem de conclusão do cadastro. A CEAP-DR avaliará e validará o cadastro no par de 72 horas. Qualquer dúvida, a Secretaria da Agricultura do Estado está à disposição para lhe auxiliar. Contate a Inspetoria de Defesa Granpecuária do seu município.